Foi uma despedida simples, sem pompa, mas um retrato perfeito da carreira de Euler. Há cinco anos ele veio para o América, que deu em troca ao Venda Nova um fogão usado. E Euler se tornou muito mais do que um ídolo no novo clube. Além de dar um título histórico ao América em 93, ele acabou super valorizado e foi vendido ao São Paulo por mais de um milhão de dólares. No último jogo, Euler deu adeus à torcida com um show em campo. Menos de um minuto do primeiro tempo e lá estavam os adversários desesperados, tendo que parar Euler com o pênalti. Na cobrança, Hamilton fez um a zero. O mesmo Hamilton marcou o segundo, num golaço. Enquanto Hamilton deitava e rolava, Euler era marcado com duas faltas. Mas foi só os zagueiros bobearem para a festa ser completa. Um toquinho por cima do goleiro. E Euler deixou sua última marca. No segundo tempo, Hamilton já tinha feito mais um cobrando pênalti. Quando Euler foi substituído, emocionado, ele deixou o campo abraçado por todos os companheiros. Euler foi embora com a camisa sete, mas até na despedida, deu sorte ao América. A goleada só acabou quando o Coelho fez sete a zero no placar. Com mais um gol de Hamilton. Um de Marcinho. E o outro de Hamilton. E o outro de Hamilton.